A alteração no preço combustível, para menos, não dá mais. A ciência e tecnologia no passado, que não sabia a diferença de gravidade para gravidez. Ele tira com uma mão e dá com a outra. Isso é falta de caráter. É só diminuir o valor do CEM. Pera desculpa, estou há uma semana com o Soluço. Talvez não consiga me expressar aqui adequadamente durante essa live.